Bom dia pessoal, não posso demorar muito pra falar dessa alegria que é acordar de manhã e poder ver mais uma foto minha no site do Outstanding Award. É muito, muito, muito incrível. Queria agradecer todas as pessoas que têm responsabilidade pelo que acontece na minha vida. Toda a equipe da Clisam que me apoia o tempo inteiro, que eu amo muito de paixão. Ao pessoal do Outstanding, que são atenciosos, incríveis, são pessoas de alto nível, são pessoas incríveis. Gente, é muito incrível a gente poder participar e ter a gratificação de ter a foto reconhecida. É um trabalho muito minucioso, delicado, cheio de amor, a que ter cuidado com todas as pessoas à nossa volta. É um trabalho minucioso, cansativo, cuidadoso. E eu espero, de verdade, que quem já me deu a chance de estar lá no momento mais importante da vida de cada uma de vocês, se sinta premiada junto comigo. E eu espero, de verdade, que quem já me deu a chance de estar lá no momento mais importante da vida de cada uma de vocês,